O domingo em Tubarão amanheceu nublado, o céu estava cinza e o chão molhado. Mas mesmo com a temperatura baixa, milhares de filhos e filhas catarinenses do Pai Eterno estiveram presentes na celebração de acolhida imagem peregrina presidida pelo Padre Robson de Oliveira. Uma expressão de fé, uma expressão de amor, e é isso que Deus olha quando nós nos sacrificamos. Pessoas que veem peregrinação, inclusive fiquei sabendo que algumas pessoas vieram de longe a pé e vieram até aqui em Tubarão, dormiram aqui, outros estão aí desde as nove horas da manhã esperando por esse momento. Nada disso vai ficar sem a retribuição, a bênção de Deus para elas. Para se aquecerem, os fiéis cantaram e encantaram. Juntos, em uma só voz, eles deram um show de alegria e animação. O nosso povo é um povo muito feliz, tem uma característica bonita, é um povo feliz, um povo que se anima, um povo que se encanta com a fé, um povo que participa e que tem devoção mesmo. É um povo que gosta da igreja, que ama a igreja, que ama a Deus, por isso está aí essa festa bonita, o povo cantando, rezando e esperando o Padre Robson para a grande celebração. Aquecidos pelo amor do Divino Pai Eterno, cerca de 15 mil devotos comparecem na praça da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus para se alimentarem do pão da vida eterna, a fé em Jesus Cristo. A celebração em Tubarão ficará marcada pelo amor e carinho de milhares de devotos que, através do sorriso, representaram a grandeza de uma vida em comunhão com aquele que é o pai de todas as vitórias. Essa graça, eu estava com depressão, eu fiquei quatro anos de médica em médica, até que um dia eu liguei a televisão, estava passando de um perfeito, aí eu precisava me ajudar, porque eu não tinha mais portas onde bater. E aí eu escutei o programa e comecei a adorar aquela água, junto com os meus remédios, e eu comecei a melhorar. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto